O Brasil tem 570 novos casos de sarampo confirmados pelo Ministério da Saúde. Nos últimos 90 dias foram quase 4 mil registros. O Pará passou a fazer parte da lista de 16 estados com transmissão ativa da doença, totalizando agora 17 estados. O Ministério da Saúde liberou mais de 10 milhões de reais para reforçar a imunização. A vacina é a principal forma de proteção contra o vírus. Na rotina do Sistema Único de Saúde, a tríplice viral está disponível em todos os mais de 36 mil postos de vacinação em todo o Brasil.